Música 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 Dominican Música Música Hoje em dia, hoje em dia e vou nos dar um teste hoje em dia. O que vou fazer esse disco? A cara que está bom! Parece que o nosso nosso grupo está aqui em dia! Oi, se está aqui em dia. Hoje em dia, hoje em dia. Quinta-feira se todos aqui. Hoje em dia. Na hora em dia, já estava lá aqui. Já estava aqui. Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom para você. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Com o alquilho como o alquilho, com o alquilho e o alquilho e o alquilho como um alquilho. Ah! Mecavão tá? Eu vou fazer um alquilho, com o alquilho, com o alquilho, com os alquilho, com o alquilho. Vamos lá. Ah, sim. Hala-mi-don, com o alquilho, com o alquilho. Hala-mi-don. E aí, bem! Eu não acho que não é muito bom. Você é o que é o que é que eu tenho? É quando eu tenho que fazer isso. Você tem que comer e comer tudo. Sim. Sim. Cara, cara eu não tenho. É tudo bem. É, é tudo bem. Hoje é tudo bem, eu não sou. Você já me lembro que você não me lembra. Eu não sei se você não me lembra. So nada! Viva! Tchau, bêbado! Obrigado, obrigada! Viva! Cuzões que Jaimaki no, obrigada! Obrigada! Muito mais! Obrigada! Nèbado! Porque eu não sei se aro para hoje, Eu ainda não sei se eu quero que eu venha Agora? Eu acho que agora eu tenho ói, não tenho. Senhora? Senhora é só... Essência da casa é toda hora que eu tenho ói e de amanhã a pessoa com que eu não me faltava. Aí eu já estava lá e... 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 E tem que serão irmãos... JETA OSMOUK? E... 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 Não, não sei, não sei. Não sei se você não sabe. Não sei não. Então, não sei, mas não sei. Ficou antes, ainda assim você não pode. Deixa eu ficar quieto. Não sei se que não foi aqui. Não sei se, então. Como que você está começando? Nós temos no restaurante! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Chora manuela completion! Tchau! Tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E o que você faz? É isso aí, eu acho que você não tem o que vai dar Você não tem o que vai, não tem o que vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há nada de me sentir. Eu sou o meu amor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não há nada de me sentir. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. Seu um sonido. Eu 아니고. Eu não. Eu tenho ido. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. uk Event Velho. Você é verdad. Eu estou aqui. Então tem caído. visuals, diria. eu 바ata o debate. Música Hoje eu vou te dar pra você O que eu estou te dando para você? Eu vou te dar pra você Então eu vou te dar pra você A CIDADE NO BRASIL 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 Conhecê-lo, o que você fez, conhece-lo, é outra coisa Então, a palavra é descema-lo performa Mão não é gastar, não é? Seis que não assista-lava, se você quiser Eu não sei se apoiar E aí eu tenho que me daria Eu vou voar Eu sou tilão Miriam, eu viب소년 Já é que você sabe Eu quero derrubar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.